Salve meus irmãos! Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Salve meus irmãos! E aí? Tudo numa paz? Bom, o vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um trabalho contra EGUM, um trabalho contra obsessores, para ser mais específico. E eu vou tentar colocar isso de uma forma bem simples e prática. Vamos entender que EGUM é a mesma coisa que espírito, desencarnado. Porém, dentro da nossa cultura, cotidianamente é falado que EGUM é um espírito negativo. Mas não é obrigatoriamente, é só uma cultura popular, digamos assim. E sabendo disso, então, o trabalho contra EGUM é um trabalho não contra os espíritos, mas um trabalho contra obsessores. Beleza? Então, me foi pedido para ensinar um pouco de passar um pouco mais alguns trabalhos para vocês, para ver quem pode fazer e quem não pode. Então, mediante a... quando eu faço o atendimento, seja no tarô, nos busos, ou até mesmo no aconselhamento, às vezes aparece necessidade de ser realizado alguma coisa, algum trabalho, algum ebó. Então, eu vou passar hoje aqui, para quem puder fazer, uma receita porreta, porreta, para estar afastando a carga negativa de você. Vamos lá. Material para utilização. Um alguidar. Um tecido, meio metro de tecido de murim. Isso vai variar de acordo com o tamanho do alguidar. Sete folhas de couve. Sete ecurus. Sete bolos de farinha. Como é que eu faço esse bolo de farinha? Misturo farinha de mandioca com água e faço sete bolinhos. Sete bolinhos, perdão. Gergelim. Nós vamos precisar de gergelim. Um punhadinho de gergelim. Nós vamos precisar de sete pedaços de carvão vegetal. Sete pedaços de carvão vegetal. Você pode pegar uma pedra de carvão, quebrar em sete pedaços. E usar esses sete pedaços. Vamos precisar de sete ovos brancos. Vamos precisar de um olho de boi. E nós vamos precisar de mel e dendê. Esses são os ingredientes. Vou deixar uma coisa bem clara. Eu não tenho murinho vermelho aqui, mas eu tenho branco. Isso aqui é murinho. Esse tecido todo furadinho. Está vendo? Esse tecido todo furadinho é uma bênção na vida do macumbeiro que serve para a gente colocar no alguidar. Assim. E para retirar do alguidar, para você poder reutilizar ele, quando pode reutilizar, você tira ele. E se tiver que despachar na natureza, isso não cria problemas na natureza. É tudo biodegradável. E você não está sujando o campo com alguma coisa que possa quebrar, machucar alguém. Não se suja a ponto de força. Lembre-se disso, meus irmãos. Então, da seguinte forma. Seria bom. Seria bom. Você pode fazer isso na sua varanda. Você pode fazer isso fora de casa. Mas, impreterivelmente, você tem que entregar na rua. Onde eu oriento você a entregar? Na mata. No mato. Preferencialmente debaixo do pé de uma árvore. Isso é um trabalho para Exu. Mas, nós vamos entregar na mata. Pode ser entregue na encruzilhada? Pode. Pode ser entregue numa encruzilhada de quatro pontas. João, mas toda encruzilhada não é de quatro pontas? Não. Tem as de três, que está mais a força de pombogira, que é de três, que é um T. Mas, aqui seria uma encruzilhada de quatro saídas. Colocamos assim. Então, pode ser entregue na mata, como pode ser entregue numa encruzilhada. Pode fazer em casa, preferencialmente do lado de fora de casa, numa varanda, num quintal, ou não dentro. Tá bom? Eu sugiro forrar o chão com jornal. Se não puder forrar o chão com jornal, que seja com um pano que possa ser jogado fora, ou com papel, ou até mesmo com cuidado com o que sobrar do murim. Se sobrar alguma coisa para você, se você recortar ele e colocar no algidar e depois o resto você pode colocar no chão. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas folhas de couve, todas juntas, e vamos bater no corpo. Vamos passar no corpo como se estivesse fazendo uma limpeza. Depois de ter batido as folhas em todo o corpo, nós vamos colocá-las dentro do algidar. A mesma coisa com os outros elementos, com o bolinho de farinha. E por que eu falo para colocar o murim, um jornal, um pano no chão? Porque o bolinho de farinha, quando você passa ele, dependendo da forma que você passe, ele pode dispersar um pouco no chão. E não é legal deixar um trabalho, resto de limpeza no chão de casa. Então você faz isso com os bolinhos, você vai fazer isso com os ovos também. Colocou os bolinhos primeiro, depois os ovos, no algidar. Você vai colocar os sete pedaços de carvão e vai colocar o olho de boi no meio. Depois você vai regar com dendê e com mel a gosto. Regou com mel e dendê a gosto, você pega o gergelim e joga por cima disso tudo. Um punhado, a seu gosto. Um punhado. Tendo feito isso, isto não é para ser entregue. Se você tem uma firmeza de Exu, que é pouco tempo criada, não entregue na sua firmeza em casa. Tem que ser entregue numa encruzilhada ou na mata. Fiz isso. Cheguei na mata para entregar. Eu deixo lá no mato, no pé de uma árvore, se possível. É bom acender uma vela preta e oferecer tudo isso com a vela para Exu. Cuidado para não me colocar fogo no mato. João, está ventando. A vela pode apagar, não tem problema. Você acendeu. Bateu, paô. Bateu palma. Três vezes. Um, dois, três. Entregou para Exu. A vela está acesa, virou as costas, a vela está acesa. Se apagar, não tem problema. Vai e não olha para trás. Você deixou a tua carga negativa ali com Exu, para que ele cuide e disperse. Voltou para casa. O que seria bom você fazer quando você voltar para casa após entregar este trabalho? Um banho de manjericão. Pode ser um banho de colônia. Um banho de abre caminho. Um banho de vem-se-demanda. Ajudaria muito no processo. Pode ser um banho com essas quatro ervas. Como pode ser um banho de uma dessas ervas só. Do topo da cabeça para baixo. João, qual a melhor hora para fazer isso? Depois do meio-dia e antes da meia-noite. Dependendo do seu tempo. Que outra dúvida que vocês podem ter? Não sei qual outra dúvida que vocês podem ter. Então, coloquem as dúvidas nos comentários. Batendo na tecla de novo. Não é para ser entregue em firmeza nova que foi criada há pouco tempo em casa. João, você está dizendo que porque eu criei a minha firmeza há pouco tempo, ela não tem a força para fazer um trabalho de descarrego desse? Sim, eu estou. A partir do momento que você criou, você está começando um processo, começando um contato com a sua família espiritual. Você ainda não desenvolveu energia espiritual, não desenvolveu experiência, não desenvolveu bagagem energética para estar colocando isso dessa forma dentro da sua firmeza recém-iniciada. É para ser entregue na rua, na encruzilhada ou na mata, fora de casa. Repetindo, horário, depois de meio-dia e antes de meia-noite, esse espaço de tempo, o horário que você quiser. Que outra dúvida que vocês podem ter? Não sei, aguardo mais dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Os elementos, repetindo, um alguidar, meio metro ou até mesmo um metro de murim, sete folhas de couve, sete bolinhos de farinha, um punhado de gergelim, sete pedaços de carvão vegetal, sete ovos brancos, um olho de boi, mel dendê e uma vela preta para você acender na hora que você for entregar. Acho que ficou bem explicado. Estou pensando aqui em mais alguma dúvida que vocês possam vir a ter, mas agora não me vem mais nada a mente. Que geralmente é o horário e para despachar. Como vai ser despachado? Já vai estar entregue no lugar que tem que ficar. Já foi dado o horário, não imagino qual outra dúvida que vocês possam ter. Ah, posso cortar a folha de couve para fazer ela ficar mais bem encaixada no alguidar? Não, não corte a folha de couve. Coloque a folha de couve de jeito que mesmo que ela fique, vai ficar um bom pedaço para fora do alguidar, dependendo do tamanho do alguidar. Então, não corte ela não. Isso é um trabalho que você está despachando as suas energias com essas ferramentas e entregando essas ferramentas carregadas com a própria energia e a sua carga negativa para que Exu faça uma puxada do que está de mal para você. Ah, esse trabalho é oferecido ao orixá Exu. João, eu sei quem é o meu Exu. Eu posso fazer esse trabalho direcionado a ele? Sim, você pode fazer esse trabalho direcionado tanto a um falangeiro que você conhece, que é seu responsável, como também diretamente ao orixá Exu. Tá bom? Então, acho que eu consegui elucidar tudo. Lembrando de colocar o olho de boi no meio do alguidar. E fazendo o mesmo processo com ele, passando pelo corpo, antes de colocar no meio do alguidar, tendo passado ele no corpo primeiro. Bom. Beleza. Meus irmãos e irmãs, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se você gosta daquilo que está sendo feito aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Aqui do lado, a quebra de quarta parede. Tem aqui o QR Code, caso você queira fazer uma doação por Pix. Tem os meus contatos e os lembretes de sempre, que é não deixar o like, se inscrever e se tornar membro do canal. Compartilhe esse vídeo. Tá bom? Se você gostou, se você acha que pode ser útil, aí compartilhe. Acho que não ficou nenhuma dúvida. Eu fico preocupado de ter deixado alguma pendência difícil para vocês. Mas acho que foi bem claro. Isso é um trabalho correto, vamos colocar assim, muito bom para Exu, para limpeza. Então, meus irmãos, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, vamos lá. Vamos lá. E aí